A Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência ontem em uma agência bancária, aí na região central do Rio Claro, Ferro A4 com a Avenida Trânsito. E nessa agência bancária, o indiciado, o acusado tentou aplicar um golpe, mas acabou sendo detido pela Guarda Civil Municipal. O acusado estava tentando fazer um saque, com valor de R$ 5.137,67, com uma conta auxílio-doença previdenciária do INSS. Estava com uma identidade falsa. A direção do banco desconfiou, a Guarda Civil Municipal foi acionada e o acusado foi apresentado aqui no plantão policial. Agora uma informação da Polícia Militar, a equipe da ROCAM, a roda ostensiva com acompanhamento com motocicletas da Polícia Militar, ontem conseguiu descer o menor de 17 anos no bairro do Jardim Brasília. Esse menor foi detido, estava com atitude suspeita e com ele os policiais militares apreenderam uma certa quantidade de maconha, cocaína, R$ 165,00 em dinheiro. Daqui a pouquinho eu vou falar de um outro caso de tráfico de torpecente, tráfico de drogas, em que mais um menor acabou sendo detido pelos policiais. Roubo é estabelecimento comercial. Aconteceu na Rua 8, aí na região central do Rio Claro, ontem às 13h30 da tarde, em plena luz do dia. A vítima foi uma comerciante de 40 anos de idade. Ela foi surpreendida por dois assaltantes, um branco e um oriental. Estavam armados de revólveres, então a vítima levaram equipamentos de foto, vídeo e também produtos de informática. Fugiram para a direção desconhecida. Tem um caso de curto que aconteceu na Rua 16A, entre a Avenida 50A e 52A, no bairro da Vila Nova, ontem às 5h30 da tarde. A vítima foi um rapaz de 24 anos de idade. Ele relatou aos policiais que tem uma residência em construção, no bairro da Vila Nova. E quando ele chegou ali ontem no local, percebeu que indivíduos invadiram a residência e acabaram levando alguns maquinários e também ferramentas, onde ele está trabalhando. O porto registrado pela polícia. Tem uma informação que foi registrada na Polícia Civil de Rio Claro ontem, às 18h30 da tarde. E, de novo, envolve uma agência bancária. Só que é uma outra agência bancária aí no centro, que fica na Avenida 1, aí na região central de Rio Claro. Segundo a informação do analista de segurança dessa agência bancária, ele está em 29 anos de idade, ele procurou uma polícia civil porque ele acabou descobrindo uma transferência irregular e uma conta de um cliente, que na verdade é um estabelecimento comercial aqui de Rio Claro. E nessa transferência o valor foi de R$ 54.302,99. Nessa transferência irregular, o valor ainda não foi recuperado. Uma ocorrência de um forço de veículo. Na verdade, esse forço de veículo aconteceu na Avenida Ipanema, que fica na Vila Gomes, em Sorocaba. Ontem, às 11h da manhã, só que a vítima é daqui de Rio Claro. Aposentado de 65 anos de idade, foi fazer um serviço de pedreiro lá em Sorocaba. Já em Sorocaba, levaram o veículo dele, hein? O veículo foi furtado, ele deixou estacionado o carro ali no determinado local. Levaram o seu Gol Prata, ano 2017. Ele chegou aqui em Rio Claro e registrou a ocorrência. Mais uma informação de Tratito Orpecete, Avenida 62, Parque do Mercado, aqui em Rio Claro. Ontem, às 8h e 10h da noite, menor de 17 anos, foi detido pela Polícia Militar. Com ele, os policiais militares apreenderam a quantidade de 26 invólucros de cocaína e também R$ 345,00 em dinheiro praticamente. Ele foi detido e apresentado, foi apreendido e apresentado aqui no plantão policial. No caso de curto, esse caso aconteceu numa estrada vicinal aqui de Rio Claro, quilômetro 12. É a estrada João Dorigon. É acesso a essa estrada. Na verdade, dá acesso a São Pedro e Jó de Piracicaba, mas essa estrada, por final, faz parte da região rural aqui de Rio Claro. Por isso que o boletim de ocorrência acabou sendo registrado aqui na Polícia Civil do Rio Claro. Ontem, às 9h45 da noite, compareceu aqui no plantão um rapaz de 35 anos de idade dizendo que assumiu a direção de uma pousada que fica nessa estrada vicinal. Só que ele registrou o corpo que alguém invadiu o local e acabou cortando toda a apiação elétrica dessa pousada. Um balanço rapidinho aqui dos acidentes de trânsito com vítimas. Tem muita gravidade nas últimas horas. O policial militar até deu um acidente de trânsito ontem. Às 12h30min, Avenida 80A com a rua 5A, Jardim Parque Industrial, acesso ao distrito industrial de Rio Claro. E outro acidente de trânsito com vítima aconteceu na Vida Vesponde do Rio Claro, ali no Balão da Rua 14. Ontem, às 17h15. E a última, por enquanto, ontem, no final da tarde, a equipe do TOR, Tate Consensivo Rodoviário, da Polícia Rodoviária, só que na região de Limeira, acabou localizando um veículo, Roda Cite Prata, e o condutor ou motoresta entrou no trecho da FP191. A estrada que liga Araras a Rio Claro. Estava na direção para Rio Claro e houve uma suspeita. O condutor deste veículo, ele não obedeceu a ordem de parada da Polícia Rodoviária. Houve um acompanhamento, na verdade uma perseguição, e o condutor do Honda Fit acabou sendo interceptado pela Polícia Rodoviária. Dentro do veículo havia televisores, dólares, joias. Os produtos foram cortados em residências em bairros de Araras nos últimos dias. E o condutor do carro é morador aqui em Rio Claro. Ele foi detido e deu flagrante, hein? Foi apresentado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Araras, ontem, no comecinho da noite. Você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar o youtube.com.br Jornal Cidade e fazer a sua expressão.